Para começar o programa de hoje, nós vamos abrir esta edição falando da greve dos caminhoneiros. Nós temos algumas paralisações, inclusive aqui na MG 050, e lá em Passos tivemos fila nos postos de combustíveis. O nosso repórter, Diego Teloni, vai trazer para a gente todas as informações. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Tomás Martins. Boa tarde para todo mundo que assiste a Líder em toda a nossa região, pelo canal 41 a cabo da Netspeed TV e também por meio das nossas redes sociais. A minha satisfação está aqui de novo, Tomás, levando informação para Paraíso e também para toda a nossa região. Bom, Diego, vamos saber então da greve dos caminhoneiros. Nós estamos tendo algumas paralisações pontuais, não é muito esparramada de uma maneira geral, mas em pontos estratégicos do Estado e também do Brasil. Em alguns estados do Brasil está tendo, outros não. E nós temos então um desdobramento, inclusive daqui a pouco a fala do líder dos caminhoneiros e do presidente Jair Bolsonaro, que também hoje de manhã fez um pronunciamento. Mas você tem informações aqui na MG 050, tem pontos de paralisação dos caminhoneiros. Nós tínhamos três pontos de interdição desde a madrugada de ontem. Um deles em Divinópolis, no centro-oeste do Estado, já foi liberado na manhã de hoje. Esse ponto ocorria após o trevo e dá acesso à Nova Serrana, já seguindo para Belo Horizonte. Agora, os outros dois pontos que a gente tem de interdição nesse momento estão concentrados aqui no sudoeste de Minas. O primeiro deles é nas proximidades do aeroporto de Passos, entre Passos e Itaú de Minas. Nas proximidades ali do recanto geriátrico, aquela casa que fica ali próxima às margens da rodovia. Nós temos também um novo ponto de paralisação, que fica localizado no posto JF. Para quem não sabe onde fica o posto JF, é aquele posto na saída para... Aliás, na saída não. Você está seguindo o sentido Belo Horizonte. Você passou Passos, passou um pedágio de Passos. Se você estiver seguindo para BH, você vira à esquerda e pega a retona de Furnas. É aquele posto que fica localizado à direita para quem está seguindo ali para a região do Furnas. Então, esses são os dois pontos de paralisação aqui na nossa região, nesses locais. Estão sendo permitidas apenas a passagem de caminhões com cargas perecíveis, de medicamentos, de alimentos, coisas nesse sentido. As cargas brutas, pesadas, estão ficando retidas. Os caminhões não estão podendo passar, justamente por esse movimento que se iniciou ontem à noite. É importante a gente reforçar uma informação que foi levantado um vídeo circular nas redes sociais informando que o Paraíso estaria com paralisação. Prontamente, quando nós recebemos essa informação, ontem, nossa equipe à noite foi até o local que aparentemente estava com essa manifestação e nós não encontramos nenhuma movimentação muito grande nesse sentido. Hoje, pela manhã, nós entramos em contato com a Polícia Militar de Paraíso, por volta das 10h30 da manhã, onde nos foi informado que aqui na nossa cidade, não há neste momento, nem não havia naquele momento, na verdade, há cerca de duas horas, tem um ponto de manifestação dos caminhoneiros, nenhum ponto de paralisação. É lógico que essa situação pode mudar ao longo do dia, mas na manhã de hoje não havia nenhum ponto de paralisação aqui em São Sebastião do Paraíso. Esses dois pontos aqui na nossa região estão sendo concentrados no município de Passos. Ontem à noite, nós tivemos um princípio de paralisação em Guaxupé, mas que foi dispersado. Então, nesse momento, os pontos de paralisação aqui no sudoeste de Minas estão concentrados no município de Passos. Tomás? Bom, eu só queria lembrar uma coisa, é o seguinte, pessoal, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, o pessoal está fazendo lá em Passos, pelo menos teve fila para abastecimento. Gente, são coisas que estão meio confusas, até porque, daqui a pouco o Diego vai explicar, não existe ainda uma causa justa ou uma causa que eles estão buscando, né? Definida, a palavra seria essa. Porque não se sabe o que os caminhoneiros estão querendo. Nós tivemos, primeiro, gente, uma greve dos tanqueiros. Já acabou essa greve. O pessoal dos caminhões que transportavam combustíveis iniciou uma greve para baixar o ICMS dos combustíveis. Ontem, essa greve já acabou. Então, não tem o problema dos transportadores. O problema é que agora a greve é dos caminhoneiros em geral, não são só dos tanqueiros. Então, por isso que está tendo a paralisação para que nenhum caminhão passe. Aí inclui os tanqueiros, mas também inclui, de um modo geral, todos os caminhões que transportam cargas por todo o país. Tá bom? Então, aqui em Paraíso, nós não tivemos notícias de filas em postos, porque, a princípio, não chegou até aqui esse problema. Mas o Diego tem mais informações, porque em Passos, nós tivemos filas longas para abastecer os veículos nos postos de gasolina, né, Diego? Isso mesmo, Tomás. Só reforçando uma informação, os sindicatos da categoria dos caminhoneiros não estão à frente dessa manifestação. É uma manifestação, um protesto autônomo, dos caminhoneiros autônomos. Os sindicatos não estão à frente, pelo menos as informações que a gente tem dão conta disso. Diferente do que a gente visualizou em 2018, quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros, em maio de 2018, quando alguns sindicatos deram frente. Cogita-se que quem esteja à frente dessa manifestação seria o Zé Trovão, aquele caminhoneiro que teve, inclusive, a sua prisão expedida pela Polícia Federal após acusações contra o STF. Mas, para a gente entender daqui a pouquinho como é que está funcionando toda essa situação, vamos ver, então, o vídeo que foi publicado pelo Marcelo Augusto, que é repórter da Rádio Alternativa Lá em Passos, sobre como estava a situação ontem à noite nos postos de combustíveis. Vamos acompanhar na tela agora. Estou passando agora aqui pelos fundos da faculdade, aproximando do posto. A fila já tem três quarteirões no posto RVM. O posto Shell, ali em frente à Sovemar, está com uma fila muito grande também, mas já fechou. Inclusive, eles já fecharam o posto. Outros postos estão fechados, como o posto RVM, não, JPS, posto Água Viva, o posto Ipiranga, ali na churrascaria Roda Branca, fechado também. Então, aqui, olha, é uma fila grande. Eu vou passar por dentro do posto só para você ver. Tem bastante gente, muitos motociclistas, pessoal aí tentando abastecer. A informação que eu tive mais cedo é que já tinha um aumento de movimento no posto, que tem os seus tanques que estavam cheios, mas, como tudo indica, a fila vai ficar assim durante a noite. Tem uma desligação de alguns caminhoneiros aqui de Passos, dizendo que eles já comunicaram à Polícia Militar Rodoviária e de que farão bloqueio a partir da meia-noite, no posto JF. E a partir da meia-noite de hoje, no posto JF, eles farão este bloqueio. Só que quando a gente pergunta quem está à frente, quem é que está liderando, quem está organizando, não existe exatamente alguém. Que está à frente. O que esses caminhoneiros passaram, para mim, é... Nós estamos ouvindo as diretrizes do Zé Trovão, que é um líder dos caminhoneiros, que recentemente teve a prisão decretada pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, e se encontra foragido, ao que tudo indica, inclusive, fora do país. Hoje ele teria gravado um vídeo dizendo para as pessoas, para os motoristas que eram, para manter essa paralisação, para fechar tudo, permitindo apenas caminhões de alimento para passar, coisa do tipo, pericíveis, medicamento, ambulância e veículos de socorro. E essa informação, ela foi se disseminando de grupos em grupos. Só que quando pergunta ao pessoal o que eles estão protestando dessa vez, a gente percebe que eles ainda não sabem exatamente o que eles estão protestando. Por exemplo, a fala é, estamos protestando, paralisando os caminhões para destituir o STF. Eu queria só fazer uma colocação. Não precisa ir para postos de combustível, gente. Não há necessidade, tá bom? Quem está vendo a matéria, não se preocupe. Não precisa ir correndo para postos de gasolina, que não é o problema de falta de abastecimento. Não existe o desabastecimento, tá bom? E outra coisa, está bem falado, e nós já falamos isso aqui também. Não se sabe qual que é o motivo, né? Uns falam do STF, outros falam que é para baixar o preço, outros falam que é ICMS. Então, é uma confusão. Não tem uma liderança específica, né, Gio? Não tem uma fala única. Não tem uma fala única do que seria essa manifestação. É lógico que a gente vai aconchar muito na situação. Você disse agora, eu estou mais muito bem, sobre as filas impostas. Eu lembro que quando nós tivemos a greve em 2018, eu estava morando em Divinópolis na época e vindo para Paraíso no dia que começou a greve. Eu peguei a CMG 050 lá de cima até aqui embaixo. Em toda a cidade que eu passava, eu vi o pessoal fazendo fila na beira da estrada para abastecer. Então, não precisa de você, que está vendo a televisão agora, que está vendo o celular, a líder em Paraíso na região, correr para o posto de combustível para abastecer. Nós não temos nenhum ponto de manifestação aqui em São Sebastião do Paraíso. Em Goixupé, que teve um início de manifestação ontem, nós já temos o trevo do Japi totalmente liberado, sem interdição. A 491 não tem nenhuma interdição aqui no trecho mais próximo de Paraíso. Então, não precisa de você que está me assistindo ir até o posto de combustível fazer longas filas para abastecer. Acho que isso a gente precisa deixar claro para quem está nos acompanhando. Tem que falar a verdade para quem está em casa me assistindo, né, Tomás? Com certeza. Eu acho que o mais importante é você ficar tranquilo, tá bom? Até porque não há nenhuma necessidade de você sair para correr atrás de combustível, porque não existe nenhum desabastecimento nos postos aqui de São Sebastião do Paraíso. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Mas nós temos uma fala daquele que dizem que é o líder, né, desse movimento grevista, que é o Zé Trovão. Então, ele falou aí, pedindo, inclusive, fazendo um apelo aí, pedindo apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir aí o Zé Trovão. Presidente Jair Messias Bolsonaro, Zé Trovão por cá. Presidente, o povo precisa do senhor, presidente. Presidente, o senhor está nos convocando, presidente, desde o começo do ano. Nós estivemos na rua em maio, nós estivemos na rua dia 1º de maio, dia 15 de maio, nós estivemos na rua dia 1º de agosto. Presidente, pelo amor de Deus, estão atacando o nosso povo aí em Brasília, presidente. A polícia está usando a força. O senhor é a nossa última salvação, presidente. Nós vamos trancar todo o Brasil, porque nós estamos do lado do senhor, presidente. Pelo amor de Deus, presidente, não deixa o teu povo ser oprimido. Faz o que tem que ser feito, que o senhor tem o povo do seu lado. O senhor tenha... Eu estou do lado do senhor e o povo brasileiro está do lado do senhor. Pelo amor de Deus, presidente. Bacana. Está aí a fala. Nós pegamos em rede social, nas redes sociais do Zé Trovão, e ele fez esse apelo. E nós, em seguida, hoje pela manhã, tivemos um pronunciamento que é alusivo ao presidente da República. Você sabe que hoje, em redes sociais, as pessoas podem até se passar, né? Mas, pelo menos, a voz é alusiva ao presidente. Não é isso, Diego? Isso mesmo, Tomás. Os grandes portais de notícias do Brasil estão atribuindo esse áudio ao presidente do RMSC, Bolsonaro. A gente vai acompanhar agora na tela o áudio atribuído ao presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso vem... Provoca desabastecimento, inflação. Prejudica todo mundo, em especial eu, os mais pobres. Então, não toque nos caras aí, se for possível. Liberar. Ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa... Com a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades. Não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui. Vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, e dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Esse é o presidente da República, né? Essa fala atribuída ao presidente da República, que supostamente estava conversando com algum líder, alguma coisa em relação ao movimento dos caminhoneiros. Então, tá aí. Essa é a nossa explicação, a nossa matéria, a nossa reportagem, falando um pouquinho desse movimento que vem pontualmente em alguns estados do Brasil e especificamente em algumas regiões. Certo, Diego? Sérgio Tomás, vamos continuar monitorando essa situação aqui na nossa região. Mais informações às seis da tarde no Líder Notícias. Reforçando mais uma vez, não precisa ir para postos de combustíveis. Até o momento não temos manifestação, não temos bloqueio aqui em São Sebastião do Paráxico. Se houver esse bloqueio, você vai ficar sabendo pelo Facebook e pelo YouTube da Líder TV. Com você, Tomás. Obrigado novamente por ter aberto espaço para a gente aqui no Líder em Rede.